Oie, boa noite! Que delícia esse nosso encontro aqui nesse nosso domingão, né? Para começarmos aí, terminar o domingo, começar a semana com muita luz, com muitas bênçãos e com muita alegria, que é isso que o programa Tati Show sempre traz para vocês. E hoje, gente, nós temos um programa Tati Show para lá de especial, porque pela primeira vez, nós saímos daqui de São Paulo e fomos para outro estado mostrar para vocês um pouco ali do que acontece sempre dentro dos protocolos recomendados pela OMS. Se você quiser que o programa Tati Show vá até a sua cidade também mostrar o que há de diferente aí, sempre como eu acabei de falar, com todos os cuidados, nosso telefone da produção está aqui, 011-99577-7784. Tem também as minhas redes sociais que você pode ficar ligadinho, que sou eu mesma quem respondo, nos Instagrams, arroba Tati Alencar Oficial, lembrando que é Tati com dois T's, Alencar com dois N's, programa Tati Show Oficial, TikTok, Tati Alencar, YouTube, todos os programas que vocês não assistiram, está lá, é só dar uma olhadinha, viu, gente? E claro, você quiser vir a participar, o telefone está aqui, porque gente, eu quero, ó, mandar os meus beijos com barulhos a todos vocês aí de Rondônia que nos receberam com tanto carinho, tão gostoso, a gente fazer novas amizades, né, gente? Então, olha, eu amei a cidade, amei conhecer vocês, então espero conhecer você que está me assistindo aí também, viu, gente? Entrem em contato, porque a primeira parte da matéria vocês vão conferir a partir de agora. Solta aí, Dário. Gente, o programa Tati Show hoje, nesse especial viagem à Rondônia, tem a honra de estar aqui visitando Cacoal, porém, sobretudo, estamos pela primeira vez mostrando para vocês uma tribo maravilhosa, que é a tribo Suruí, aqui ao meu lado estão dois representantes aqui da cidade maravilhosos, né, que é o prefeito Adailton Fúria e também o mega, né, empresário Rafael e daqui a pouco eu vou falar contigo, né, cacique, mas deixa eu falar com o prefeito desta cultura que vocês mantêm aqui e de vocês ser tão jovem aqui nessa cidade, né, prefeito? É, na verdade, tive a oportunidade, sou nascido na cidade, hoje a oportunidade de conduzir uma das cidades mais fantásticas do estado de Rondônia, que é Cacoal, e trazer, ter a oportunidade de trazer vocês aqui para conhecer, né, a cultura indígena, que é a tribo Suruí, que realmente tem aí nos orgulhado muito, né, de termos aqui na nossa cidade, ajuda na cultura, ajuda no turismo e hoje vocês estão aqui para nós, é uma honra muito grande. E aqui o cacique, que é o cacique Suruí, né? Sim, é, nós povo indígena Paité Suruí, ficamos muito honrados receber o nosso prefeito e a equipe do Praça é nossa aqui, então, e o momento histórico, né, para o povo Paité Suruí. Então, a gente quer dizer a todos que sejam todos bem-vindos, né, aqui na nossa humilde casa, nossas aldeias, né, então, eu acredito que é um momento incrível para nós. Eu quero saber também do Rafa, Rafael, que vai se apresentar também, que é um grande investidor, um grande empresário aqui da região, que também aposta, né, nessa região, aposta na cidade. Você também anda aqui, Rafa? Eu sou do Mato Grosso, mas fiz medicina aqui em Cacoal, me formei agora recentemente, sou médico e nós temos também a responsabilidade social, igual eu estava comentando ali com o cacique, nós temos grandes projetos para ajudar a tribo indígena aqui, o desenvolvimento indígena, né, que é algo muito importante também, para a economia do município, inclusive. Agora, Celso, né, Celso Suruí, me conta uma coisa, o Rafael falou uma coisa muito importante também, né, o prefeito, que é essa distribuição social, né, de investir nisso, porque vocês são a nossa cultura, os primeiros povos que habitaram, então, eu queria saber, vocês têm, vocês lutam por isso, vocês têm essa consciência, dessa importância? Ah, com certeza, né, é muito importante a gente levar esse trabalho, né, de social, né, porque tem muitas comunidades, né, indígenas, tanto aqui dentro e fora, elas precisam desse atendimento, né, então, eu acredito, e também nós, povos indígenas, também trabalhamos muito em parceria com o nosso município, tanto o nosso prefeito está aqui presente, então, ele sempre está bem presente junto com nós, povos indígenas aqui, então, isso fortalece mais a nossa parceria, né, então, dessa forma a gente vai construir o nosso trabalho juntos. Ele tem também uma outra língua que eles falam e eu queria muito que você agradecesse o programa Tati Show, tá, e que você mandasse um beijo para o nosso público, porém, na sua língua, o que é Tupi? Mondé. Mondé. Sim. Eu vou traduzir. eu estou muito feliz, né, com a vinda de vocês aqui, né, então, com certeza, a nossa comunidade, o nosso povo estão muito felizes com a presença de vocês e vocês que estão outro lado da câmera, né, a gente quer passar nossas energias positivas e dar um grande abraço a todos. E como é que eu falo obrigada em Tupi Mondé? Iete e ter. Iete e ter? Isso. Iete e ter. Adorei. É o Danilo Brito, né, que é o baiano, que está também trazendo, ajudando na organização junto com o Roberto Matias, que nos trouxe aqui e eu queria saber de você, Danilo, a importância da gente estar aqui também exaltando esse povo que é tão lutador e que tanto nos ensina, né? Com certeza. Eu quero agradecer a audiência do pessoal da CNT e dizer que é uma experiência surreal para a gente estar vivenciando, né, é uma nova cultura, é algo diferenciado, é algo respeitoso, né? Primeira população do Brasil, né? Então, assim, é uma honra muito grande a gente estar compartilhando disso. Parabéns pelo seu maravilhoso trabalho, estamos aqui com todos os artistas aqui da Praça Nossa, aqui em Rondônia, num mega evento aqui da Speed Invest e dizer que é uma honra agradecer você pela receptividade, pela recepção aqui conosco, né? E foi, assim, uma experiência muito surreal também para nós, tá? Maravilha, obrigada. Almir, que bacana isso. E me conta, como que funciona essa coisa do voto, né? Vocês participam disso? Como que vocês se unem para ficarem mais integrados na política? Bom, a gente tem participado da política, da construção da política a partir de nossas representações, né? Nós temos representantes que são organizações criadas por nós e a partir daí a gente cria estratégias e aqueles que, aqueles políticos que a gente, política que a gente acredita que são temas importantes para a sociedade e nós temos sugerido que o governo implemente das suas políticas públicas de forma comum a todos e respeitando todos os critérios que deveria ter, né? Como meio ambiente e buscando também estratégias de mudanças climáticas e, assim, nós temos participado várias conferências dos partes, né? Das Nações Unidas, para que a gente possa, então, contribuir, né? A formação e construção de uma política que venha trazer o benefício comum a todos. Maravilha, gente! Olha, a gente vai mostrar muito mais para vocês aqui direto da tribo Suruí aí para o programa Tati Show. Nós vamos entrevistar aí o restante da equipe. Quero te muito agradecer, parabenizar para vocês terem essa conscientização, né? Desse papel de vocês na sociedade, papel também social. Então, parabéns, obrigada por nos receber aqui. E a gente que agradece, né? Porque esse diálogo, essa visita também pode demonstrar que nós também temos preocupação com o futuro da humanidade, o futuro do nosso país, com o futuro do nosso Estado. E, dessa forma, a gente tem sugerido e participado, como eu falei, da política estadual, política nacional, municipal e, por que não internacional? Para que isso possa, então, que o nosso Brasil reconhece, seja reconhecido, é um país diferente. E a gente tem que lutar para isso. Maravilha! Obrigada! E como nós falamos, né, no início da matéria, que você é um grande investidor, a Speed Invest anda muito bem e ajuda muito que a região seja ainda mais rica, né, Rafa? Sim, sim, nós temos grandes projetos sociais, inclusive a Speed Invest. Vou falar um pouquinho da Speed Invest. A Speed Invest, nós dobramos o seu Bitcoin em 21 dias. Nós alugamos a sua criptomoeda e devolvemos o seu capital dobrado em Bitcoin em 21 dias. Nós temos um software, que é um robô de inteligência artificial. Ele compra e vende o Bitcoin e entrega esse resultado dobrado em 21 dias, com o seu lucro e com o meu lucro. Em 21 dias você vai ter o seu Bitcoin dobrado. A Speed Invest, com a nossa parte do lucro, nós também investimos na área social. Nós estamos em construção de um hospital beneficente, lá em Cacoal. A construção vai iniciar agora, no próximo mês. E faremos atendimentos populares para os cidadãos. Temos grandes projetos sociais, inclusive para ajudar a aldeia indígena, além do governo federal, que já faz um belíssimo trabalho, o governo municipal, juntamente com o prefeito Adailton Fúria. Nós também temos alguns outros projetos sociais para incentivar e fomentar a economia aqui na região. E quem quiser conhecer um pouco mais a Speed Invest? Como que entra em contato? A Speed Invest tem um site, é www.investetrade.com.br. Lá no site investetrade.com.br, vai ter toda a descrição da nossa empresa, vai ter como entrar em contato, vai ter tudo lá. Maravilha! E tem também arroba speedinvest, arroba speedinvest, underline investtrade, no Instagram. Maravilha!